Mas Mendes é Carro Mendes e Carro Mendes aqui na Casa das Máquinas que tem para você os melhores veículos. Quer um carro de procedência garantida numa negociação maravilhosa? Então vem para a Casa das Máquinas porque aqui só tem ofertas incríveis. Olha só a primeira. Eu tenho para você aqui na Casa das Máquinas esta BMW 528i. É uma 2.0 Turbo 2012 com apenas 72 mil quilômetros rodados. Baixíssima quilometragem para o ano. É linda, maravilhosa. Marcos em Coro, rodas de liga leve, câmbio automático é top por R$ 109.900. Apenas R$ 109.900 e o melhor. Aqui você quer parcelar a sua entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão? Quer financiar? Vem para cá. Vem para a Casa das Máquinas que tem a melhor proposta para você. A segunda oferta é esta da Mercedes-Benz. Esta é uma 2016 com apenas 20 mil quilômetros rodados. Está incrível. Com rodas de liga leve, bancos de couro. Ela é câmbio automático de 7 marchas. Está maravilhosa por R$ 153.900. Apenas R$ 153.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Casa das Máquinas. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta utilitária. É um Renault Kangoo Express 2015 por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Então você procura um veículo de qualidade, procedência garantida. Vem para cá. Vem para a Casa das Máquinas. Porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você. Vem para a Casa das Máquinas.